O que é a enfermidade que é muito mais comum em mulher do que em homem? Existe uma enfermidade que é muito mais comum em mulher do que em homem, que se chama prolapso da válvula mitral. Normalmente eu tenho aqui os dois folhetos da válvula mitral, eu tenho aqui o folheto anterior, eu tenho o folheto posterior, eu tenho então o folheto anterior e o folheto posterior, e eu tenho o aurículo esquerdo e o ventrículo esquerdo. Nessa enfermidade, prolapso da válvula mitral, existe degeneração mixomatosa da válvula mitral, acometendo principalmente o folheto posterior da válvula mitral. Então o folheto posterior da válvula mitral, ele se encontra engrossado e apresenta uma degeneração mixomatosa. Quem é que prende o folheto da válvula mitral ao músculo papilar? Quem prende o folheto da válvula ao músculo papilar, são as chamadas corduárias tendímias. Essas corduárias tendímias, na síndrome do prolapso da válvula mitral, também apresentam espessamento. Só que esse espessamento, em vez de tornar essas corduárias mais fortes, torna essas corduárias mais frágeis. Elas têm maior tendência a romper. E se elas se romperem, o que acontece? Vai rebugitar sangue para o esquerdo. Tanto isso é verdade, que se cai uma prova, qual a causa mais frequente de insuficiência mitral grave após os 50 anos, a resposta é exatamente o prolapso da válvula mitral. Então, o prolapso da válvula mitral é a causa mais frequente de insuficiência mitral grave após os 50 anos. Porque com a ruptura dessas corduárias, o sangue rebugita para a aurícula esquerda. E esses pacientes, quando o coração contrai, essas corduárias vão vibrar de maneira diferente. Elas vibram mais do que o normal, porque elas são engrossadas. Então, a vibração nessas corduárias vai dar, entre a primeira agulha e a segunda agulha, mais ou menos na mezzo ou na telesístore, um ruído que se chama clique. Então, o que é um clique mezzo ou telesístore? Um clique mezzo ou telesístore é um ruído que você escuta entre a primeira e a segunda agulha, mais perto da segunda agulha, e que é decorrente da vibração das corduárias pela contração do coração. O coração contrai, faz vibrar essas corduárias, faz vibrar essas corduárias, faz vibrar as corduárias. Isso acontece entre a primeira e a segunda agulha, na sístole, e o indivíduo vai ter esse ruído, que é um clique mezzo, um clique telesístore, ou também pode chamar de estarido mezzo ou estarido telesístore. Esses pacientes podem ter também discretas alterações ósseas. E esses pacientes podem ter também muita palpitação. Eles podem apresentar muita palpitação. E até mesmo dispineia, e até mesmo dor no peito. Por que isso? Porque se descobriu, ao longo do tempo, que esses pacientes, principalmente mulheres, podem ter um problema na mal. Quem é a mal, o MAO? É a monoaminoxidase. Esse enzima chamado mal é que destrói as catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina. Ora, se eles têm menos mal no cérebro, eles vão ter mais adrenalina e mais noradrenalina circulante. Então, eles vão ter mais taquicardia. E isso é que dá palpitação. E é isso que pode dar dor precordial. E é isso que pode dar dispineia. Por isso, na verdade, o prolapso da valvina neutral é uma síndrome que se chama síndrome de Barlow. Se chama síndrome de Barlow. É uma condição tão importante, a síndrome de Barlow, que se você encontrar um jovem com AVC, você vai pensar em quê? Um jovem com AVC. Você pensa em prolapso da valvina neutral. Por quê? Porque essas corduárias agrupam grumos de plaquetas no seu interior. E esses grumos de plaquetas podem se liberar e ir para a ordem do cérebro das alterações oculares, visuais e AVC, esquema. Claro, se eu tenho uma pessoa de 80 anos com AVC, eu penso em quê? Até a esclerose. Se tem 50 anos, eu penso em quê? Hipertensão arterial. Se é jovem, eu penso em quê? Em prolapso. Se tem um ano, eu penso em quê? Doença de móia-móia. Então, o próprio diagnóstico do acidente vascular cerebral vai estar relacionado à faixa etária. Por isso que é um mundo real que é importante, que a gente sempre discute com vocês. E essas válvulas são muito sujeitas à infecção. Essas pacientes ou esses pacientes, quando vão fazer um tratamento dentário, têm que usar antibiótico, para que essa válvula não sofra infecção. E, além disso, esses pacientes têm que usar beta-bloqueador. Por quê? O beta-bloqueador diminui a força de contração do coração. Então, dificulta a ruptura das corduárias. Você vê que toda a cardiologia é baseada nesse tipo de raciocínio. bioquímico, genético, fisiológico e fisiopatológico. E essa válvula acaba se tornando, no final da contração, um pouco incompetente. Por isso, depois desse clique, é muito comum esses pacientes apresentarem um leve sobrinho telesistórico. da chamada síndrome de Barba. Nós estamos falando nela, porque estamos falando de estalido, meso, telesistórico. Obrigado. 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 Obrigado.